E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com a nova no level 7. Agora nós vamos tentar com o mapa Dead of Night. Eu acho que o único personagem que conseguiu recorde talvez tenha sido com o Honey Hornet que eu fiz assim em torno de uns 15 minutos de jogo. Vamos ver se a gente consegue quebrar esse recorde. Mas assim meio difícil porque a Ghost não está em sua plenitude. Está no level 7, tem alguns pequenos upgradezinhos. Agora entre level 5 e level 7 realmente eu não lembro o que tive aqui a mais de upgrade. Não estou lembrado. Mas teve alguma coisa. Se eu lembrar eu vou falando assim no meio do vídeo. Então conforme eu comentei assim no último vídeo, quando eu estava no level 5. A única limitação que eu não gostei é que a nova ele tem send de supply, de tropas máximas. Então isso que eu não gostei. Os soldados dela são caros. É lógico que vem 2 ou 3 assim vem em conjunto. E é lógico que o dano e a resistência deles também é um pouco maior comparado aos mariners comuns. Ah, eu lembrei. Ela tem esse negócio. O gás é automático. Eu não preciso mais colocar 3 de peão, de SVC para extrair. Então isso é um upgrade assim muito bem-vindo. Cara, não precisa gastar SVC para isso. Porra, isso aqui ajuda bastante. Então com isso eu acabo conseguindo fazer um pouco mais de soldado. Pois, ó, nesse caso aqui, eu terei que usar, o que? 9. 9 SVC. 9 SVC eu consigo fazer um pouco mais de tropa. Então isso aqui vai ser bem positivo. Outra coisa positiva é que a nova ela não precisa de ficar fazendo o supply. Pois ela já vem com 100 assim, né, para usar à vontade, né. Outra coisa é, cara, o que mais que... Ah, outra coisa que eu não gostei é os especiais que você tem que pagar para usar. Então, cara, é sacanagem isso aí, né. O CTRL-X, né, que é aquele especial que é o bombardeiro. Cara, você paga mil de ouro. É salgado para você usar assim uma vez. E assim, tudo bem que ele ataca tanto tropa terrestre quanto tropa aérea. Mas o... Como é que fala? A área de dano é muito pouco, né. Comparado ao especial do Honey Horny, isso aqui é uma porcaria, velho, né. Mas é isso, são algumas considerações que eu tive. É interessante, sim, mas... Eu só estou jogando aqui. Eu ia comprar a Ghost, né, a nova. Eu ia comprar de qualquer jeito, né. Pois, eu gosto assim de Ghost. Eu cheguei a jogar a expansão, né, da Ghost, da nova. Então, eu gostei. Mas eu não posso dizer o mesmo do personagem. Eu não... No modo cooperativo... Eu não achei assim tanta vantagem, não, né. Isso eu vou estar comentando assim nos futuros vídeos também. Enquanto a gente vai evoluindo. Acho que depois também... Os próximos upgrades, talvez, acho que nem seja necessário ficar fazendo esse... Esse expansão aqui, né. Esse Stack Lab. Eu acho. Não sei se eu estou enganado. Talvez eu esteja enganado. Porque no Stack Lab tem os upgrades. Então, esquece o que eu falei. Aí eu vou fazendo aqui as tropas, né. Algumas defesas aqui básicas. Vou colocar algumas aqui. Aí, primeira noite, eu vou ficar assim, desenvolvendo a base. E os próximos eu vou ficar varando a noite e só destruindo estruturas, né. Então, cara, é um mapa que eu gosto bastante de jogar. Eu não enjoo. Eu gosto bastante. Então, é legal. Deixa eu fazer aqui os negócios aqui. Eu acabo fazendo mais os Bench. A outra nave eu não faço por aí... Assim como você é de tank, você tem que ficar alternando assim o modo combate, modo, né. Terrestre, modo aéreo. Então, tem algumas coisas que eu não gostei dessa nave da nova, né. Aí, beleza. Vou fazer aqui alguns upgrades de arma de defesa. Mais um minutinho pra terminar a noite. Vou fazer aqui um detector aqui no fundo. Vou fazer aqui alguns upgrades, né. Dos Mariner. Então, tem uns upgrades interessantes. Aí, vou fazer do Goliat, né. Pra aumentar o range de ataque. Na cadência de tiros, cara. Tem uns upgrades bem maneiros, né. Marauder. Eu compro bastante Marauder. Então, eu vou fazer upgrades do Marauder. Então, basicamente, minhas tropas é Mariner, Marauder, Goliat e Bench. Então, eu foco nesses quatro, né. Então, se tiver alguma... Algum mapa em que tenha bastante nave e eu preciso de antiaéreo, eu acabo comprando outra nave. Aí, tem alguns Ghosts, Ghosts também eu acabo não comprando, pois eu não vi, assim, tanta vantagem do Ghost, né. Então, esse é basicamente as minhas tropas utilizadas com a nova. Qualquer coisa, se tiver mais grana, eu vou mandando mais... mais soldados. Descubriu, completo. Aí, vou ter que usar o... cadê? Na ofendida. Nova, aqui. Status report. Aconhecido. Upgrade, completo. Vou comprar os Goliatis. Preciso de gás, Goliatis. Que beleza. Número e Cleio. Número. Minhas alíneas foram atacadas. Insuficiente que uma avião é muito, muito da hora. Talvez eu tenha que comprar um Raven, né, pra fazer... pra servir como detector. Mas, Mariner! Inscreva-se. Nós estamos fazendo um bom progresso, mas ainda tem muita infestação para ir. Confira-se. Eu vou fazer uma nova aqui. É claro. Eu vou fazer uma emergência. Eu acho que podia comprar mais Marauder. Ah, eu comprei o Raven mesmo. O bom do Raven é que ele chama automaticamente esses... Esses drones que ficam curando minhas tropas. Então, cara, compra esse Raven. É como se fosse um médico da vida. Nova aqui. Mas se você quiser colocar mais um drone, aí você usa o control Z. Mas tem que pagar acho que 200 de mineral. É bem sacanagem isso aqui. Aí o meu colega, ele decidiu voltar, né? É um cagão mesmo. Só porque que é noite ele vai voltar pra base. É um cagão. Tá pronto para ação. Ainda pronto para ação. É um cagão. Temos ainda um cagão. Entendi muito para ação de arroz. Atenção. Não está pronto para o penalti. Eu vou fazer um cagão. Aqui está certo para o dano, mas você não vai voltar. Não se esqueça de me desligar. Aqui vem a infestação. Temos que segurá-los até o sol. Não se esqueça de ir lá. Se você desligar a infestação, este planeta será perdido. Obrigado. Enfim, estou te ouvindo. Pelo menos o tempo de cooldown dele é baixo, mas também se for longo é sacanagem. O cara ainda cobra e eu sou impedido de gastar. Ah, beleza. Eu vou usar mais uma vez. Mais uma vez. Que beleza. Acho que tinha que ter usado aqui, onde tem o centro de comando. Novo aqui. Ótimo. Vou fazer mais Marauder, será? Yeah! Marauder. Marauder. Mas, é oconsci though laja. Ficou bem. Schro崎osa. Marauder. Estou certo então, não é só a bravação. Perceber por parte. É isso. É mais fácil tirar as estruturas no dia em dia. As forças estão sob ataque. Uma das nossas barricades está sendo fechada. Exatamente. Confira essa última. Ninguém aqui. A base está sob ataque. Eu vou abrir aqui. Na base, eu acredito que... Eu vou... Eu vou... Já cai aqui. Mas só nessa brincadeira me custou... 450 de mineral. Eu comprei Marauders. Eu acho que eu vou avançar pela parte norte. Não sei. Mais 40, 50 segundos. As forças estão sob ataque. Não, mas aqui. Não, não. Diga-me de novo. Mas... Eu acho que talvez as minhas expectativas eram muito altas. As infestas vão nos atingirar o que querem. Às vezes... Vai ser nosso turno. E os especiais também... Eu não achei grande coisa. Eu achei mais especial como... Passivo. Eu não vi assim... Como se fosse um... Especial ativo. Que é... Ataca mesmo, né? Tirando esse bombardeiro... Cara... Isso aqui não é um especial. Para mim isso aqui é uma... Habilidade normal, assim. De... Para mim eu não... Para mim não conta isso como especial. Especial mesmo é aquele... Do Honey Horner, cara. Aí vocês vão falar... Ah, então é... Porque você gostou bastante do Honey Horner. É, eu gostei mesmo. Porque Honey Horner... É tudo de bom. Ah... 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 Tanks. Acho que foi tanque... Não lembro. É... Não, não. Foi tanque... Foi... Golias. Eu adoro golias. Ah... 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 As tropas em si da Ghost não tem nenhum nenhuma tropa assim bem forte são todas as tropas medianas não tem assim um overpower por exemplo um battle cruiser né não tem isso aí na nova mas eu acho que se tivesse também seria bem bem apelão é que eu vou usar o bombardeiro é que o discurso é do bombardeiro eu ia usar ela está muito caro vou comprar mais troca com isso eu estou enviando as coordenadoras para mais estruturas me diga de novo a maioria das infestações foi lidada com apenas um pouco mais para ir mais golia mais tanques não sei eu não sei se eu vou fazer aqui um uma viagem aqui onde que é o ponto mais próximo é aqui beleza e cadê 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 bom então só nisso eu consegui economizar alguns segundos eu esqueci dessa estrutura vamos vamos destruir comprei mais benches é não vai ser 15 minutos né mas posso falar que tá tem que rápido com eu vou destruir o vai no pênis Você só pode fazer isso na noite. Você tem até o sol de arrastar para atacar o Virofage. Se você não o matar agora, você pode voltar à noite amanhã. Beleza, vamos continuar aqui a destruição. Meu colega colocou os tanques, então vou continuar aqui o ataque. Esse cara, meu colega está bem prestativo. Oh, o Battlecruiser do Reynard está aqui. É, já era. Não deu certo. Não se faça demais lá. Se a base derrubar, este planeta será perdido. Está muito pouco a área do dano. É muito pouco. Acho que se me asterizar, você consegue meio que baratear na hora de usar o especial. Acho que do Bombardero estava custando mil, aí eu consigo reduzir a porcentagem de desconto. Aí dá para chegar a talvez uns vinte, trinta por cento, mais ou menos. Oh, Analyze Base, suas forças. Mas o que me falta, assim, é um especial de verdade. Eu acho, assim, muito... muito fraco. Bom, a gente tá quase terminando aqui o jogo. Don't get too bold out there. If our base falls to the infested, this planet will be lost. Our base of our allies is under... Yeah! Good game! Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comment, compartilhe e se inscreva no canal pra ver o desenvolvimento da Nova. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!